Oi gente, estamos ao vivo aqui. Não começa a rir isso, né? Começa aqui também. Olha só, vou passar pra vocês dar uma olhadinha. Ela acabou de passar o sabonete, não esfrega, só deixa assim. Tá na patidinha. Vou virar pra ela. Olha aí, como é que tá? Daqui a pouquinho você vai lá, vai lavar. Tá dando umas palpadinhas, né? Isso, isso. Umas patidinhas. Isso. Engraçado como ele penetra, né? Fica bem o afuado, né? Fica gostoso, né? Você viu? Você sente logo assim a diferença do produto com a pele, né? Ela já vai ficando assim, bem suave, bem macio, gostoso. Ele já vai fazendo uma limpeza na sua pele, tirando todos os resíduos que tá ali, áspero, que tá... É, ele vai hidratando, a gente sente a diferença assim, que vai ficando bem... Né? Bem... Como é que fala? A gente usou esse sabonete, tá gente? Ó. Gelote, é? Gelote, é da Gelote também? Da linha Gelote? Tá. Aí agora, vai lá, dá uma lavadinha sem sabão, sei não, porque esse é já um sabonete. Ah, é só... É, só me tirar. Ok.